Blackstar 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 Eles andam a dizer que eu sou assim, eu sou assado Eles andam a mandar vitais, espero ver seu caio Eles tentam rebaixar um gajo, é te holi Eu não ligo, não vou dar canal Eu estou na estrada, perdi um mapa de vez Eu estou na estrada, perdi a razão por vezes Eu estou na estrada, perdi a razão por vezes Eu estou na estrada, perdi um mapa de vez Eu estou na estrada, perdi a razão por vezes Eu estou na estrada, perdi a razão por vezes Muitos vão chapar-me na cara que isto é só palestra E quando digo eu vou rosar Porque eu sou cristão Antes da guarda, minha companhia Cortai a minha alma de noite e de dia Não lhe vou chamar de bom porque na verdade isto é um urso Não lhe vou chamar da tanda É um urso Não lhe vou chamar da palavra, só umas dicas Só umas rimas, tudo o que sai da tua boca Tu vais de tudo engolir E tudo o que sai da minha boca Tu vais de tudo desverir Eu vou fazer da minha letra um movimento no parlamento Roupados há 20 anos, Portugal não tem talento Eu não sou da lei a deles, nem eles querem ser da minha Há um tempo atrás diziam que o meu rap era fraquinho Que eu era só o mimarquinho, que eu era o menino calado Que eu era um menino rebelde Eu considero que a minha vida seja uma grande novela Uma bela ficção, tipo assim, de bela Referência, atrás de referências Incongentes, à procura da consciência Eu sei que a barra é forte, mas não sei que a punch é forte Mas há que saber lidar com os envijosos SARS-CoV-2 recebeu um globo de ouro Não tem sido o menor jogador em campo Assinaram os corruptos e deixaram o resto Deixaram morrer o pessoal que estava na maca O governo não é capaz de aumentar o salário E é assim que nós vemos onde está a incompetência